Beleza, pessoal? Como estão indo com as aulas anteriores, hein? Hoje eu quero mostrar pra vocês duas condições, dois comandinhos. É o IF, ELSE. E traduzindo no pé da letra, quer dizer SE e SINÃO. IF pra C, perdão. IF pra C e ELSE pra SINÃO. Então são duas condições básicas e muito usadas em programação, tá? O pessoal utiliza muito isso aí em vários tipos de linguagem. Criei um programinha aqui, muito parecido com o que a gente já tinha visto, né? Com novidades. Criei uma variável INT do tipo Anderson. Então eu atribuí esse igual aqui. Nós estamos atribuindo a Anderson esse número aqui. Então lá dentro do Anderson tem 46. Informamos ao Mico que nós vamos usar a serial. Seria uma forma também prática e fácil de testar isso. E aí começa aqui, ó. Dentro do setup mesmo, porque nós não vamos executar muita coisa, então eu deixei o looping vazio. E dentro do setup eu coloquei IF C, Anderson. Esse símbolo aqui que é de maior. A gente pode usar vários símbolos, tá? Maior, igual, igual. Maior, igual. Menor, menor, igual. Not. Então nós vamos vendo isso ao tempo, tá? Com o tempo decorrido das aulas. Mas no caso agora, para apresentar o IF para vocês, fiz algo bem simples. Então, se Anderson, o maior que 21, óbvio que é maior aqui, né? Porque nós já declaramos que é 46. Nós vamos printar na tela serial. Anderson é maior que 21. Se não, que às vezes a gente não sabe que esse valor é assim, né? Ele é resultado de uma expressão, de uma conta, né? Então, se não, Anderson é menor que 21. Beleza? Vamos rodar isso aqui. Compilando, gravando, gravou, e aqui. Anderson é maior que 21. Por quê? É 46. Vamos mudar o símbolo aqui para menor. Se Anderson for menor que 21, né? É, não fica legal aqui assim. Vamos mudar aqui o valor. Anderson é 20. Anderson é igual a 20. Se Anderson for maior que 21, tal. Aí vamos executar agora o senão. Vamos forçar o senão funcionar. No caso, o else, né? Anderson é menor que 21. Então, funcionou. Anderson é igual a 20. Aí ele vem e pergunta aqui, ó. Anderson é maior que 21? Não. Então, não executa. E aí, aqui eu forço. A qualquer condição que não for verdadeira aqui, dizer isso. Nada impede com que eu venha aqui e faça isso. Por exemplo, ó. Ctrl C. Vou apagar no comentário tudo. Ctrl V. E vou pôr aqui o menor. Então, nada impede que isso também funcione. Vamos compilar e ver como é que funciona isso. Compilou, gravou, gravou. Vamos rodar. Anderson é menor que 21. Então, ele veio e falou assim, Anderson é maior que 21? Não, não é. Então, Anderson é menor que 21. Então, beleza, pessoal? Aí eu apresentei a condição IF pra vocês. Que é uma maneira de fazer comparação, né? Se um resultado é maior que o outro. Você pode também colocar se um resultado é ímpar ou par. Você pode comparar isso aí de várias maneiras. Mas ao longo das aulas, nós vamos mostrando isso aí. Estamos fazendo, como diz o título, passo a passo. Então, se vocês forem seguindo isso, nós vamos chegar lá. Para os que já sabem essas coisas que eu expliquei até agora, eu peço um momento de calma, que nós vamos chegar lá no ponto que você não sabe ainda. Ok, pessoal? Valeu, forte abraço, hein? Até a próxima aula.